Item 9, processo 4.8.538.84.2012.91. Resultado da audiência pública número 36 de 2014, instituída com vistas à polícia de visites e informações adicionais, para o aprimoramento da proposta de regulamentação das diretrizes do processo de mediação administrativa na ANEL. Diretor e relator, doutor Reif Barros. Em 2012, a SMA, por meio da nota técnica 143, avaliou a pertinência da regulamentação das diretrizes do processo de mediação e concluiu que a regulamentação era necessária. Assim, foi aberto o presente processo administrativo e, em 2013, foi elaborada uma proposta inicial de minuto de resolução. E, na sequência, realizou-se uma pesquisa online com os participantes do processo de mediação e a proposta de regulamentação foi aperfeiçoada e submetida à consulta pública de número 03 de 2014, realizada no período de 22 de abril a 5 de junho de 2014. A referida à consulta, além da proposta de regulamentação, apresentou uma lista de questões para a sociedade. Em 7 de julho de 2014, foi sorteado como relator do processo. Em 23 de julho de 2014, foi aprovada a instalação de audiência pública, a de 036, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais entre 24 de julho a 21 de 10 de 2014, para o aprimoramento da proposta de regulamentação das diretrizes do processo de mediação administrativa na ANEL. A audiência pública de 036 recebeu um total de 9 contribuições de agentes de diferentes segmentos, a saber a Associação Brasileira de Construtores de Engenharia, a BCE, Grupo A.S. Brasil, Associação dos Produtores Independentes de Energia, a Elétrica, a APIN, a Companhia Energética de Minas Gerais, a Companhia Paulista de Força e Luz, a Electro, a Eletricidade e Serviços S.A., Furnas Centrais Elétricas, Light Serviços e Eletricidade S.A. e da Sra. Samira Soares. Em 29 de junho de 2015, foi publicada a Lei nº 13.140, a base de 2015, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Em 4 de março de 2016, a SMA emitiu a nota técnica a 13 de 2016, com avaliação das contribuições recebidas na audiência pública e proposta de encaminhamento ao relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de uma audiência pública que foi instituída, instaurada com o objetivo de regulamentar o processo de mediação no âmbito da ANEL, mas, devido à superveniência da Lei nº 13.140, entendeu-se que não seria mais uma necessidade de regulamentar por meio de resolução normativa. Então, assim, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Portanto, essa também é a conclusão da nota técnica, que, uma vez com a edição da lei, a superveniência, toda aquela contribuição estaria contida. Portanto, não se justifica, nesse momento, fazer uma resolução específica sobre isso aí ou aperfeiçoar já existente. Basta cumprir a determinação da lei. Portanto, se me permite, eu vou direto ao dispositivo. Diante do exposto que consta o processo 41.500.038.84.202.191, voto por encerrar a audiência pública, a 036, sem a emissão de resolução normativa, e devolver o processo SMA com vista ao acompanhamento e avaliação do assunto para eventual reformulação da proposta do ato normativo, uma vez que, com a promulação da lei, ela não se justifica mais. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por encerrar a audiência pública 036.2014, sem a emissão de resolução normativa, e devolver o processo SMA com vistas ao acompanhamento e avaliação do assunto para eventual reformulação da proposta de ato normativo. Próximo. 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 Obrigado.